A minha filha já está quase nascendo, enquanto isso eu aproveitei para fazer essas prateleiras. Eu sou o Felipe Miranda e sejam bem-vindos ao canal da Poeira, sempre trazendo um vídeo novo para inspirar vocês. Então já curte aí o vídeo e bora para a oficina! Para fazer o desenho da parte de trás da prateleira, eu vou utilizar esse MDF de 3mm, afinal a gente não precisa de muito peso, é só para enfeitar. Eu tenho aqui alguns itens redondos, de vários tamanhos diferentes, para a gente desenhar a nuvem e também para desenhar o planeta. Isso é o mais fácil, porque eu vou utilizar apenas um balde, o maior aqui que eu tenho. Pronto, agora eu só tenho que recortar esses desenhos usando a Tico Tico. Música Para a prateleira eu vou usar essa tábua que eu tinha sobrando aqui na minha oficina. Ela tem 20 cm de largura, na verdade ela tem 19, mas se você for usar aí provavelmente você vai achar ela com 20. Eu vou fazer aqui o seguinte, tem duas pontinhas aqui, uma aqui e outra aqui. Vou colocar uma pontinha aqui na borda e a outra eu vou marcar aqui. E nesse risco aqui vai ser o tamanho da nossa prateleira. Já para o nosso planeta aqui, que eu quero que fique parecido com o Saturno, ele tem que ter anéis. Então eu vou colocar ele mais ou menos aqui. Vamos pegar aqui uma régua e ver aqui mais ou menos o tamanho que fica legal. 8 cm para um lado, vamos botar aqui mais 8 para o outro. Essa prateleirinha vai ficar bem grandinha. Vamos fazer uma linha guia para a gente cortar daí com a serra circular. Tchau, tchau. Se a gente prender assim como está aqui na parede, vai ficar 3 milímetros aqui de distância entre aqui essa parte e a parede. Então nós vamos ter que fazer um pequeno rebaixo aqui. Para isso nós vamos centralizar. Lembra que a latinha aqui 8 cm para cada lado? Então 8 cm para cá, mais 8 para cá. Fazemos aqui a marcaçãozinha. Medimos aqui 3 milímetros. 1, 2, 3. Mesma coisa aqui. E vamos cortar esse detalhezinho aqui. Vamos passar aqui primeiro um spray branco para fazer a base. A nuvenzinha vai ficar branca mesmo. Mas para a gente dar um pouco de volume, eu vou passar bem de leve aqui nas bordas, só aqui a parte de cima, uma tinta spray azul. Já o planeta a gente está fazendo baseado em Saturno. E se você olhar a imagem de satélite, Saturno ele é meio marrom, meio amarelo, tons pastéis. Eu vou tentar fazer algo similar aqui, tentar dar um pouco de volume, porém botar um pouco mais de cor, deixar um pouco mais alegre, já que isso aqui é um quarto de criança. Só que primeiro então vamos começar com um spray marrom para fazer o fundo. Não sei se vocês conseguem ver aí na câmera, mas eu apliquei bem de longe justamente para ficar algumas falhinhas. Até mesmo porque o planeta ele não é uma coloração uniforme. Agora para deixar um pouquinho mais alegre, vou passar na borda um amarelo. Para fazer as faixas, eu quero que elas fiquem um pouquinho borradas. Então eu prendi aqui dois pedacinhos de madeira e estou colocando essas fitinhas de forma que vá formar as linhas. Pode ver que está afastado aqui. Eu vou querer uma linha fina bem em cima, outra fina um pouquinho mais para baixo e outra aqui embaixo. Daqui para baixo eu não quero nada e daqui para cima eu também não quero nada. Então eu vou tampar aqui com o restante de fita. E aqui no meio eu vou deixar essa faixa grossa aqui para a gente ter mais uma diversidade. Agora para pintar eu vou usar uma tinta cobre que eu vou aplicar bem de longe, uma camadinha bem fina. Olhando aqui agora eu vi que ficou meio que sem muita definição. Então agora eu vou aplicar mais uma camada, só que dessa vez um pouquinho mais de perto. Onde estão aqui as camadinhas mais finas ainda não ficou o efeito que eu queria. Essa aqui do meio está legal. Então eu vou tampar ela e vou deixar só as finas e vou aplicar mais algumas camadas mais, dessa vez mais perto ainda. Ao meu ver agora só falta onde seriam os polos dar uma clareada. Para isso eu vou voltar aí com o spray branco. Para proteger e também dar um pouco de brilho, vamos agora aplicar algumas camadas de verniz. Enquanto a tinta está secando lá fora, agora nós vamos prestar um pouquinho de atenção nas nossas prateleirinhas. Vamos lixar elas, passar o acabamento. Para isso eu vou usar óleo de linhaça. E depois nós vamos pegar aquelas peças e vamos prender na parte de trás. Para isso vamos usar só apenas alguns parafusos. E por último nós vamos fazer a furação, que é onde nós vamos colocar as hastes que vão prender na parede. E por último nós vamos fazer a furação, que é 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 a furação, que Todos os furos já foram feitos Para fixar isso aqui na parede Nós vamos usar uma barra roscada Que eu vou colocar aqui agora Eu sei que a bucha que a gente vai usar lá na parede tem 5 cm Então eu vou colocar aqui E vou medir 5 cm Agora a gente sabe certinho onde eu tenho que fazer o corte Nós vamos precisar de duas dessas daqui Para cada prateleira Já que eu fiz os furos na mesma profundidade em todos eles Bora pegar a esmerilhadeira para cortar essas barras roscadas Para fazer esse projeto a gente contou com o apoio da Bosch E se você quiser conhecer um pouco mais de alguma dessas ferramentas Que a gente mostrou aí no vídeo Eu vou deixar o link na descrição Bosch, muito obrigado! Nós estamos furando aqui uma parede de tijolo Aqui no prédio esse reboco não é muito bom Quando você tem esse tipo de parede Eu tenho um truquezinho Eu começo furando sem impacto e bem devagar Depois que você passou o reboco Aí sim você vai ativar o impacto e terminar a furação Dessa forma o reboco ele racha muito menos Parafusos e buchas normais não teriam sustentação suficiente Em uma parede de tijolo Para segurar as barras roscadas que a gente vai apoiar essas prateleiras Então ao invés disso nós vamos usar um chumbador químico Para poder aplicar ele você vai precisar desse tipo de bucha aqui Esse tipo aqui Agora que já fizemos os furos Vamos colocar aqui Essas partes de plástico Vamos aplicar o chumbador químico Dentro dessas camisinhas Fecha a tampinha Coloca a barra E espera secar Todas essas informações você sempre vai encontrar Aqui na embalagem do produto E pode variar de fabricante para fabricante E pelo que eu estou olhando Elas variam bastante de acordo com a temperatura De acordo com a temperatura de hoje Eu vou ter cerca de 4 minutos Para trabalhar essa peça Música Música E aí está o resultado, eu adorei, simplesmente adorei essas prateleiras, ficaram bem diferentes, você pode fazer com o desenho que quiser, aqui foi só apenas para manter o tema do quarto, aliás, se você ainda não viu, clica aqui, a gente tem já uma lista completa com todas as coisas que eu fiz aqui para o quartinho da Miriam e a minha filha, eu já estava mostrando isso aí lá no Instagram, se ainda não segue, segue a gente lá, é lá que eu costumo colocar as coisas em primeira mão, e provavelmente vai ser por lá também que eu vou avisar vocês quando a Miriam nascer. É novo no canal? Se inscreve e clica no sininho para ser avisado dos vídeos novos, também curte o vídeo e compartilha com seus amigos, mas por enquanto é só, muito obrigado e até a próxima!